Castelo de Windsor Onde mora a rainha Um dos lugares que ela mora, né? A gente nunca sabe onde ela tá A procura da rainha Dia 23 de agosto Estou na cidade de Windsor É 23 de agosto 23, 23 23, 23 Vamos comemorar no castelo O que que tem dia 23? 3 anos e 2 meses De pura alegria Ou um ano ou 3 anos e um mês É isso aí pessoal, 23 de agosto Tá um fiozinho com um dia de sol Mais ou menos E nós estamos no castelo de Windsor Na cidade de Windsor Que é bonitinha, parece uma cidade do passado É, o motivo que a cidade é Inglesa, é Parece que a gente tá no século 19 Eu não estou de batom, é impressão Ele tá de batom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau